Você tá com o seu pneu, que já era, já tá aqui no TWI, entendeu? Ó, tá vendo? Você marca aqui, bom, já era. Você já dava pressão de a porta, dor de cabeça, escapamento, não vou mexer, não vou falar. Por quê? Eu posso te multar pra descargar livre, mas eu não tô mexendo com isso, porque isso aqui é caro pra caralho, é de uma empresa reconhecida. Micron, Akrapovic, Yoshimura, são empresas que participam até de campeonato. Só que no Brasil ainda carece homologação, mas o que eu vou falar pra você fazer, ó, faz isso, porque senão você vai ter sua moto preenchida. Você viu já aqui, ó, acabou, seu pneu acabou. Isso aqui, você troca, porque se outro policial te pegar, você vai ser autoado. Tá bom, parceiro? Isso aqui não é moto pra você, tá? Eu tô falando que eu sou motociclista, entendeu? Então, eu... Então, você botou o PR2, né? Eu botei um na minha MT-09, que é muito bom que eu pirei. Você tem MT? Tem, é 0-9. Angel GT, Pirelli. Mas você vai fazer no dia a dia? No dia a dia e pra tudo. Ele fica muito quadrado? Não fica. Eu botei esse Matt Zelle lá no Thiago, lá, o Giromoto, lá. O Giromoto, ele que faz revisão pra mim. Pirelli, Angel GT, o melhor custo-benefício em todos os comparativos feitos na Europa, Estados Unidos e aqui. Depois vem o Matt Zelle e depois vem o Road 4 da Michelin. Mas é que ele... Esse aqui é o Road 2, você botou, né? É, eu botei mais do que eu tava meio durão de grana e eu queria um pneu assim que me segurasse mais no gelo. O Angel GT, ele é um pneu com um bom gripe.